Saudações meus amigos, vou pedir a sua atenção aqui agora para a gente conversar sobre um assunto que está me deixando chateado e não é pouco não, eu estou enfulerado da vida, estou aperreado do juízo veja bem, eu estou recebendo alguns ataques, alguns o cacete para ser alfêmico, recebendo uma porrada de mensagem me acusando dizendo que eu pilhei o professor Olavo de Carvalho com o meu último vídeo e não sei o que e é por isso que ele ficou irritado e agora acusou o presidente, mexeu com o presidente, está com o presidente não, não, bota logo aqui as coisas em planos limpos, tá? primeiro, ninguém pauta Olavo de Carvalho ninguém pilha Olavo de Carvalho o professor Olavo de Carvalho, meus amigos, é a base de tudo tudo que eu conheço, tudo que eu sei, eu devo ao professor Olavo de Carvalho acompanho desde 2011, eu já acompanho o professor Olavo de Carvalho tudo desde que iniciou, eu acompanho, já assisti, eu ouvi meu amigo, pelo amor de Deus, tira a mão dos bolsos, bote na consciência o professor Olavo de Carvalho tem uma visão muito além décadas à nossa frente, pelo amor de Deus o que eu fiz foi só evidenciar uma coisa que é uma realidade, meu amigo e pra vocês, pra poder, isso que eu disse a vocês até ontem tem um votozinho de confiança, só mostrar aqui e depois eu vou mostrar que na verdade é o professor Olavo de Carvalho e continua com o presidente, ele já disse já disse, é um homem à frente da sua época, à frente da nossa era pelo amor de Deus, dizer que alguém pauta ou pilha o professor Olavo de Carvalho é sacanagem, meu amigo, pelo amor de Deus o professor Olavo de Carvalho tem conhecimento pra dar, vender pra gerações e gerações é um grande mérito do professor Olavo de Carvalho uma coisa, ele conseguiu reconhecimento em vida não foi de forma póstuma, não foi um das poucas pessoas, eu acho que foi até a única pessoa que conseguiu reconhecimento em vida de todo o seu trabalho, de toda a sua obra e mudou uma geração, mudou um país, ajudou a nos salvar agora veja bem, o que aconteceu? ontem eu trouxe a baile e disse que tá acontecendo o que? tá acontecendo a união de Joyce Hassel, uma pepinha Felipe Neto, Henri Bulgalho Anani Armoura, todo mundo aí tá se unindo junto com a Zentorfero, o Centrão pra destruir o professor Olavo de Carvalho isso é um fato, você ainda não conseguiu ver isso, fica difícil até de explicar eu mostrei essa postagem de Felipe Neto Felipe Neto chegou e disse que a ideia é incluir o sistema olavista de lobotomia a coisa não para de crescer, o professor Olavo treinou lideranças não para de ganhar terreno e formar novas lideranças há método, há objetivo, ou lutamos contra isso ou em 10 anos ainda teremos um Brasil inteiro olavista, que Deus permita que isso aconteça agora tem esse outro post aqui, ele falou mais algumas coisas aqui e falou assim estou marcando reuniões com as equipes grandes perdão, com as equipes das grandes redes sociais para falar sobre o olavismo e a estratégia de vender cursos, olha aqui estou marcando reuniões com equipes grandes de redes sociais para falar sobre o olavismo e estratégia de vender cursos para fomentar a anticiência e revisionismo pelas plataformas aqui, preste bem atenção, equipes das grandes redes sociais, tá? e você tem esse projeto em paralelo aqui na câmara redes sociais, projeto que estabelece procedimentos para a remoção de perfis ou a redução do alcance de conteúdos meu amigo, preste atenção Felipe Neto, ah, é apenas um garoto, não sabe o que faz meu amigo, a força política não está dentro, não está nos políticos está justamente pessoas que movem a base da sociedade preste bem atenção, você vai entender o professor Olavo de Carvalho falou disso, ele está coberto de razão, macho preste atenção, faça de água não, boy vem a cá, olha aqui já chamei Henry Bugalho no Whats, perguntou se alguém tem o contato Danil enfim, isso aqui tudo está acontecendo isso aqui tudo é um fato e o que o professor Olavo de Carvalho trouxe a baila aí nos três vídeos que ele soltou foi o seguinte que existe, na verdade o professor Olavo de Carvalho é a pessoa, eu acho que nunca nunca houve um ser humano que fosse alvo de uma campanha difamatória de... 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 de adaptação como... como existe contra o professor Olavo de Carvalho nunca ninguém passou por isso é a mídia, a Red Globo é... são... a... a imprensa é todo mundo atacando isentorfera, político, todo mundo difamando o professor Olavo de Carvalho o tempo todo e o que é que ele disse? meu amigo, tudo isso acontece porque quando a oposição, quando esses esquerdopatas eles vêm eles te atacam a primeira vez se você pega e recebe esse ataque e não reage a partir de porradas mini porradas, micro porradas ou então porradas mais fortes eles vão te destruindo e te colocando numa situação onde você é o agressor você apanha e a culpa indessa sabe aquela história? eu não sei porque eu estou batendo mas você sabe o que está apanhando e você é o culpado aquela verdade é a história está vendo o que você me fez fazer? pois então o professor Olavo de Carvalho disse algumas palavras um pouco amargas ontem falando do presidente Bolsonaro dizendo que ele devia brigar com instituições ele já falou isso várias e várias vezes não se briga com instituição se briga com o indivíduo parte da direita já está entendendo isso isso foi muito bom, por exemplo um exemplo que teve lembra daquele coronel que comandou aquela ação lá no Rio de Janeiro com os pês de pimenta em velhinho prendendo gente de 84 anos pois é, o coronel da PM Ludogueto o que é que nós fizemos? falamos aí a gente conversou um pouco e tudo eu bati expus aqui o nome dele onde ele trabalhava quem eu tinha promovido que foi o próprio Witzel salário o que ele fez o que ele falou o que ele deixou de falar as postagens dele o que ele postava no Twitter contra o Bolsonaro contra debochando da faca de Bolsonaro botei tudo Alan Frutu do Vista Pátria fez a mesma coisa a Paula Marisa a Bárbara que atualizei dentre outros canais fez a mesma coisa e tudo isso pautado no ensinamento do professor Lávio Carvalho o que é que resultou? meu amigo está na corrigedoria está na comissão de direitos humanos para responder o pessoal que foi agredido já se uniu entrou no cível e no criminal contra ele ou seja meu amigo agora ele vai pensar dez vezes antes de coordenar uma ação ilegal contra o povo e isso nós não batemos na PM não, não, não o governo negativo é a pessoa que estava comandando aquela atrocidade isso sim nós devemos ao professor Lávio Carvalho todos os instrumentos todo o ensinamento que ele nos deu o professor Lávio Carvalho nunca pautou nunca desenhou modelo de sociedade movimentos não ele só abriu nossos olhos e nos fez enxergar como deixar de ser idiota como todos nós temos que deixar de ser imbecis simplesmente isso e ele falou para o presidente Bolsonaro do jeito dele ele tem uma oportunidade para falar ter essas palavras amargas diz que o presidente Bolsonaro devia agir não contra a Globo devia agir contra o jornalista ele já vem falando isso há um pau de tempo processa ah, mas ele vão dizer que o presidente está censurando macho já dizem isso fazer algo contra o pessoal não vai mudar em absolutamente nada boy se liga no movimento que loucura entendo como é que pode o ministro do Supremo Tribunal Federal chegar e proibir o presidente de expulsar embaixador venezuelano está ligado a um governo cujo presidente é reconhecido internacionalmente como um lado traficante que loucura é essa para o presidente não pode escolher o diretor-geral da Polícia Federal o presidente da República não pode liberar arma pode fazer nada que louco isso já está acontecendo como é que um ministro posta no grupo de WhatsApp chamando o presidente da República nazista e o outro o animal lá o Gilmar Mendes o boca de sapo chega e diz o belo e maravilhoso dizendo que o presidente da República está agindo como um genocida então você veja a gravidade tudo isso professor Olavo de Carvalho está apontando cadê a porcaria da AGU a PGR para tomar conta do presidente isso tem que ser processado todo mundo tem que ser processado e aqui professor Olavo de Carvalho ele chegou textou os comentários e postou o seguinte ainda estou do lado do Bolsonaro lutei por ele com todas as minhas armas mas que não espere mais de mim palavras doces palavras doces que só podem ajudá-lo a errar ou seja é o jeito que o professor se comunica dessa maneira não significa que ele tenha ódio raiva não professor é assim e é com qualquer um com qualquer um ele desce o coisa com qualquer um se for comigo qualquer um é o jeito dele falar e funciona boy funciona é melhor ouvir palavras duras como nossos pais tecem às vezes a nós querendo o nosso bem do que ou ficar ouvindo palavras de carinho de amor endossando você quando erra quando seu neto seu filho erra você não é mais duro não fala coisas que ele precisa ouvir e não meu amigo então é a mesma coisa agora vamos acompanhar aqui professor Olavo de Carvalho colocou o seguinte ainda há tempo para Bolsonaro parar de seguir maus conselhos e corrigir o rumo da sua política quanto tempo uns 5 minutos primeiro ponto um governante não faz perdão não faz nem aceita polêmica fala pouco e age muito é justamente o presidente da república um homem sabe um homem corajoso como o presidente Bolsonaro é não pode se prestar a ficar discutindo com o jornalista tem uma máxima uma vez que eu li o professor Olavo de Carvalho postou há muitos anos atrás eu não recordo direito vou parafrasear aqui dizia mais ou menos assim nunca discuta com um imbecil porque ele vai te rebaixar o nível dele e vai te vencer por ter mais experiência e essa é a verdade pura cristalina falou mal chamou pra gente de genocídio qualquer coisa de vagabundo de pirente safado mete o pé processa processa e aí você vê aí o pessoal ah mas o professor Olavo de Carvalho falou que não tem militância não tem gente para poder ajudá-lo a processar contra essa campanha difamatória que tem contra ele professor Olavo de Carvalho eu sou advogado eu tenho quatro advogados de minha extrema confiança fica aqui à sua disposição se o senhor quiser se o senhor permitir eu aciono passo a coordenação disso aí e desenterro qualquer coisa que fale eu tenho falado do senhor pra processar sem custo algum pra meter o sarrafo lhe chamou de qualquer coisa que venha denegrir sua imagem lhe difamar é chicote dele meu amigo basta o senhor dizer que sim basta isso aí tá então vejam só em que ponto nós estamos chegando nós estamos chegando num ponto onde um homem um homem um senhor de 73 anos é atacado todos os dias e outra coisa é o senhor até falou muitos olavistas muitos alunos não catalogaram os ataques a ele assim professor é todo respeito mas tem algumas pessoas que tem não absolutamente tudo mas tem por exemplo é vou citar aqui até essa autorização mas Lilo tem um arcabouço de ofensas é é absurdo ele printa ele bate muito print ele tem tudo armazenado lá inclusive quando esse elementozinho do do anão ficou ele chamando de fela da né luta é de desgraçado tem sido várias coisas contra o senhor bem como outros agentes como o Henri Bugalho é toda essa mamilocracia e Joyce a pepa tudo está catalogado basta o senhor dizer que sim o senhor é permitir só dizer que sim a gente arquiteta tudinho tudo direitinho e eu passo a patrulhar 24 horas toda a postagem contra o senhor não apenas eu como o senhor pode ter certeza que os inscritos pessoas que querem o bem do país vão fazer isso pelo senhor com toda a certeza e todo o coração aqui outra postagem para o senhor Lavo de Carvalho o presidente anuncia que vai facilitar a compra de armas pelos cidadãos honestos o STF promete proibí-lo proibí-la totalmente se isso não é uma ruptura institucional não sei o que cacete é e ele está coberto de razão boy como é que o presidente da república diz assim vou liberar arma não vai não vou liberar o pessoal para trabalhar não vai não vou nomear o presidente da PF não esse aí não vai ser o meu boy marria o meu garoto chuchu minha garrafinha meu amigo que loucura é essa parem prestem atenção presidente da república ele é ladeado por pessoas boas como o general heleno mas também ele é ladeado por pessoas que não merecem a farda essas estrelas aqui não merecem tirem a farda como o coronel como o general Ramos tira a farda porque não merece tá aí porque não tá defendendo a nação porque não tá do lado do povo não tá meu amigo não tá frescando com o pessoal da Globo se mamilando a pacarra do cão meu irmão a tentar o cão com o reza boy como é que o exército entendo meu amigo como o professor disse não é lutar não é tiro não é bala existe uma guerra hoje que evoluiu na verdade já lá de trás já existe isso aí é uma guerra cultural uma guerra política muito grande vai além do armamento vocês vejam a China botou o Brasil perdão o mundo todo de joelho sem disparar uma única bala botou o mundo parou o mundo botou o mundo de joelho e ainda vende agora o armamentimento meu amigo pra todo mundo é a mesma história do indivíduo se relacionar com a mulher pegar a gonorrenha e depois ir comprar o remédio na farmácia cuja mulher é dona passou a doença é a mesma coisa do Brasil então parem prestem atenção aqui o soldado de carvalho fez outra postagem ah Mauro mas agora ele está atacando o Luciano Hang deixe ele sabe o professor Belay já falou sobre isso eu mesmo já falei sobre isso entendam o apoio a esquerda tem apoio de todo mundo vocês tem ideia lembra daquele do Verdivaldo Glenn Greenwald é meu amigo ele mesmo ele recebeu do PF da Ebay pro projeto dele 250 milhões de dólares ou seja Glenn Greenwald é mais do que bilionário e com isso ele consegue fazer as campanhas contratar advogado e fazer isso e aquilo a direita meu amigo não tem suporte não tem suporte por exemplo Mário Vazquez é um cara que ajuda demais a direita mas ele é um pode ter outro que eu não conheço mas todo movimento político ele precisa de base ele precisa de apoio financeiro e aqui a crítica do Luciano Hang é justamente ele postou dizendo o seguinte vocês já pensaram o que 258 milhões de reais representariam para uma crítica mídia conservadora mas o conservador que tem essa quantia prefere comprar brinquedinhos e o presidente nem lhe dá um esporro ou seja a questão toda que Hank comprou um avião o dinheiro dele faz o que quiser mas se realmente você está pela causa como Mário que tem bem menos que isso mas ali meu amigo está ajudando a causa está ajudando o país não adianta ficar gravando videozinho apoiando dizendo que é do Peru que é maravilhoso e não é você dar dinheiro para militante para youtuber não tem nada a ver com isso tem nada a ver com isso mas quando você precisa de movimento você precisa levar gente tem gente que não tem quantas pessoas que não estão em Brasília e não tem condições de vir quantas pessoas não podiam estar sendo ajudadas patrocinadas para poder vir isso não é uma pessoa o movimento está entendendo é dessa maneira que o professor está falando você tem que patrocinar movimentos você tem que patrocinar mídias mídias alternativas conservadoras para que a palavra do que é certo por tudo que a gente luta tenha um alcance maior enquanto nós temos a inércia por parte da burguesia conservadora o que é que acontece volta aqui volta aqui o milionário Felipe Neto consegue fazer o seguinte olha aqui junto com Peppa e todo mundo projeto estabelece procedimentos para remoção de perfis ou redução do alcance de conteúdos vídeo postagem tudo que tiver ligado aí a questão conservadora tudo que tiver ligado à direita então vejam bem professor Olavo de Carvalho está certo é o jeito de ele falar em momento nenhum ele está arrompendo com o Bolsonaro não 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 ele preparou a sociedade para que um Bolsonaro presidente Bolsonaro pessoa que eu admiro demais de todo meu coração pudesse chegar ao poder e ter algum tipo de apoio um grande apoio como ele tem hoje mas o terreno foi preparado por quase uma por mais de década pelo professor Olavo de Carvalho então meus amigos era um recado que eu queria trazer para vocês deixar um grande abraço para uma charada beijo para uma mulherada baitolada se sinta beijada abraçada também e até breve professor Olavo de Carvalho estamos aqui eu estou a todo o momento à sua disposição e muito obrigado